Valderês Moura Cavalcante, a menina de apenas 4 anos que foi salva em uma caixa de leite condensado da Nestlé. Valderês estava a bordo do Itajibá, um navio brasileiro de carga e passageiros que saiu do Rio de Janeiro e rumava para Recife. A bordo haviam 156 passageiros, e entre eles estavam Valderês e seu pai, Octávio de Barros Cavalcante, que trabalhava na tripulação da embarcação. No dia 17 de agosto de 1942, 4 dias após o embarque no Rio de Janeiro, o Itajibá já se encontrava na região da Bahia, e nenhuma das pessoas a bordo poderiam imaginar o destino que estavam prestes a enfrentar. Na costa do Nordeste Brasileiro, um submarino alemão, o U-507, espreitava as rotas marítimas daquela região. Sua ordem era afundar os navios brasileiros que transportavam matérias-primas destinadas aos Estados Unidos, e seriam utilizadas no esforço de guerra na Europa. Caso você tenha interesse em se aprofundar sobre os ataques realizados pelo U-507 na costa brasileira, basta ficar ligado no canal que em breve será lançado um documentário completo sobre o tema. Mas também pode conferir alguns livros que eu vou deixar como recomendação de leitura na descrição. Segundo os relatos, o dia 17 de agosto era um dia bonito. A tripulação realizava as suas atividades de rotina, e Valderês estava próxima de seu pai, enquanto ele realizava as suas atividades no Convés. Por volta do meio-dia, tudo mudou. Em uma entrevista para o Diário de São Paulo, realizada em 2011, Valderês contou as suas lembranças do ataque. Após o impacto, um grande estouro rugiu pelo navio, e as sirenes de emergências foram acionadas. Valderês conta lembrar de seu pai a pegando pela cintura e correndo em direção a uma baleeira, popularmente conhecida como bote salva-vidas. Ambos conseguiram embarcar. Mas enquanto Itajiba afundava, seu mastro se partiu e acertou a baleeira que Valderês e Octávio se encontravam juntos de alguns outros náufragos. Com o impacto, muitos foram lançados ao mar, com Octávio, o pai de Valderês, se enroscando nos cabos da telegrafia do navio. Foi neste momento em que um outro náufrago rapidamente pegou uma caixa vazia da Nestlé, que havia transportado leite condensado, e posicionou a pequena Valderês, de apenas 4 anos de idade, dentro da caixa, evitando que a menina se afogasse em mar aberto. Valderês diz lembrar de alguém dizendo a ela para se segurar na caixa, e que não soltasse. Quando toda a agitação passou, a pequena Valderês estava agora à deriva, sendo levada pela correnteza para longe da embarcação e de seu pai. Octávio conseguiu se desprender dos fios de telefonia graças ao seu canivete que transportava no bolso. Mas quando submergiu, Valderês já não estava mais próxima dele, e havia desaparecido na imensidão do Oceano Atlântico. Pouco tempo após o ataque, o iate Arajipe chegou para resgatar os sobreviventes do naufrágio. A pequena embarcação conseguiu salvar muitas vidas, sendo uma destas a vida de Octávio, resgatado à deriva no mar. O capitão do submarino alemão registrou em seu diário de bordo que não afundou o Arajipe, pois considerou a embarcação muito pequena, e seria um desperdício de torpedo, permitindo assim a atuação do resgate pela embarcação. Felizmente, algumas horas depois, o mesmo iate que havia resgatado Octávio localizou e resgatou Valderês. A pequena ficou ao todo 5 horas boiando sem rumo no litoral brasileiro, e ao chegar à costa, uma imagem sua e de seu pai seria registrada e utilizada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda para inflamar a opinião popular contra o ataque. Junto da foto, foi descrito o slogan, abre aspas, Octávio e Valderês sobreviveram ao ataque do U-507, mas no Itajibá morreram ao todo 36 pessoas, com outras 600 sendo vítimas de demais ataques protagonizados pelo mesmo U-507, comandado pelo oficial Ahur Schart, da marinha alemã.